Beleza família, tudo bem com vocês? Então neste vídeo irei mostrar um contador de FPS inativo do seu Samsung, né? Então, vamos lá para o celular. Beleza família, então vamos lá. Vamos aqui puxar o touch para cima, vamos agora em configurações, vamos aqui para baixo, até nas opções do desenvolvedor. Você tem que ter essa opção ativada. Aldorize como ativa, tem um vídeo aqui no card ensinando, beleza? Feito isso, vamos aqui para baixo, até na categoria jogos, né? Bem aqui galera, esse aqui, GPU Watch. Vamos apertar aqui e vamos ativar ele. Se caso você não tiver esse recurso aqui, calma aí que eu vou mostrar um outro recurso aí para te ajudar, né? Beleza, aqui embaixo nos widgets vai aparecer alguns recursos, né? Aqui você pode apertar tudo em excluir, beleza? Vamos aqui no maisinho, widgets personalizado e aqui vamos adicionar o contador de FPS, mostrar a porcentagem da CPU e da GPU que é da sua placa de vídeo. E basta você vir aqui e apertar o botão OK. Simples assim, né? Aqui em configurações gerais você pode colocar uma cor, caso você queira. Intervalo de atualização, né? Aqui você deixa como está padrão, ou caso você queira mudar, você pode mudar. Cor de fundo, transparência, grade gráfica, caso queira, e margens, né? Beleza. Após ativado, vai aparecer o contador de FPS aqui em cima, né? Como vocês podem ver. Vamos aqui abrir um joguinho só para mostrar para vocês, tá? E olha só, família. Além de cima vai mostrar o contador de FPS, né? Que é o primeiro. CPU, a porcentagem, quando que está utilizando da tua CPU, né? Do processador. E a GPU, né? Também vai mostrar a porcentagem, né? Quantos porcento está utilizando a sua placa de vídeo aqui do celular. E olha só, está rodando lisinho a 60 frames, né? Beleza. Aldorize, tem um jogo que está limitado a 30 frames. É, daí é do jogo. Não tem como tirar essa limitação. Beleza. Aldorize, tem como eu mover o gráfico ali para mim colocar em outro lugar? Sim. Vamos pausar o jogo aqui. Puxa o touch para baixo, né? Vai aqui na opção GPU Watch. E aqui você pode desativar, ocultar, desbloquear, né? Você pode tirar o fixado. Aí você pode escolher onde você quiser. Ah, quero deixar aqui no meio. Volta lá novamente. Aí você fixa para não mover ele, né? E você pode ir em configurações, apertar aqui em personalizado e alterar alguma coisa caso você queira. Aqui você pode deixar pequeno, médio ou grande, né? Para ver os gráficos e tudo. Show de bola. E é isso aí. Esse aqui é o nativo, tá família? Bem simples de utilizar ele, né? Agora eu vou mostrar um outro caso você não tenha esse aqui. Beleza? Deixa aqui desativar ele. Desativado. Ok. Show de bola. Se você tem um celular da Samsung, com certeza você vai ter esse aplicativo aqui, ó. Game Launcher, né? Show de bola. Ah, o Dores não tem. Vai aqui na Galaxy Store e baixa o Game Launcher aí. Beleza? Após ter baixado, você baixa também esse aqui, ó. Vai em pesquisar. Escreve aqui Game Plugins. E você baixa este aplicativo aqui, ó. Show, instalou, né? Você pode vir aqui e fechar. Puxa o touch aqui para cima na gaveta de aplicativos. Você abre o Game Launcher, né? Aqui vai mostrar todos os jogos que você tem no seu celular instalado, né? Show. Vamos aqui no mais. Vamos apertar aqui no Game Plugins. Aceitar. Aqui vai pedir para você baixar o Game Buster, né? Plus. E o PerfZ. Então, você baixa ali. Basta apertar, por exemplo, aqui no Game Clock, na setinha de baixar. E clica em instalar que ele vai baixar. Aí ele vai vir desativado como está mostrando aqui, ó. Você vem aqui e ativa os dois. Beleza? Vai no PerfZ. E aqui você ativa tudo. Mostrar FPS, CPU, GPU, temperatura do seu celular e utilização de memória caso você queira, né? E deixa aqui em Celsius. Beleza? Caso você queira. Agora vai aqui nos três pontinhos e seleciona essa opção aqui. Aparecer sobre outros dispositivos, né? Então, você deixa ativado também. Bem simples, né? Se pedir para permitir lá, né? Pedir a permissão, você permite. Ok? Show de bola. Vamos aqui no Game Buster Plus, né? Aqui vai mostrar todos os jogos que você tem em seu celular. E, por exemplo, vamos aqui no joguinho do Crash novamente. Tem aqui o modo personalizado. Você aperta aqui nessa setinha onde eu estou mostrando para vocês. Aqui você pode deixar economia de bateria, né? Equilíbrio, FPS máximo ou alta qualidade ou deixar personalizado. Você pode escolher. Ah, eu quero deixar personalizado. Você seleciona aqui. Ou você pode deixar o modo automático. É o celular que vai decidir, né? Você deixou em personalizado. E basta apertar aqui em abrir o jogo. Bem simples, né? E já vai mostrar os FPS aqui em cima, ó. FPS, CPU, GPU, a temperatura do seu celular e a utilização da memória RAM. Olha só que topzera, né família? Vamos esperar aqui entrar no game. Isso aqui é uma opção, caso você não tenha aquela primeira opção nativa, né? Não é todo celular que vai ter no modo desenvolvedor aquela opção. Beleza? Creio eu, a Samsung não deixou muito especificado. Creio eu que é só na série S dos celulares da Samsung, tá? Mas você pode ir lá dar uma olhadinha para ver se tem, né? Olha só. E ali vai mostrar certinho. Aqui vai ter uma opção. Deixa eu pausar o jogo. Não sei se está mostrando aí no vídeo. Ah, aqui, ó. Você pode puxar para o lado. E aqui tem algumas configurações, né? Você pode fixar. Você pode alterar aqui, ó. Apertando em cima ou esconder os FPS, né? Só apertar em cima. Beleza? Vamos puxar novamente aqui. Vamos aqui na opção de configurações. E aqui você pode ocultar o FPS, caso você não queira, né? CPU, GPU, temperatura e RAM. Transparência. Você pode deixar no modo transparente. Quadrado você pode deixar em paisagem. Retrato. Quadrado, né? E paisagem. Eu vou deixar no modo retrato. Aqui você pode alterar as cores. Eu vou deixar no modo preto, que ficou com uma visualização melhor. Olha só. É o modo branco, mas no jogo fica preto, né? Você pode tirar o modo fixo, né? Aí você pode mover. Você pode ocultar, né? Caso você queira. Deixa no modo mostrar. E aqui, minimizar automaticamente. Você também pode deixar ativado. Ó, não dá para mim mover. Então, vamos lá novamente. Configurações. Vamos tirar o modo fixado. E aqui você pode colocar onde você quiser. Beleza? Eu vou deixar aqui embaixo. Vamos puxar aqui novamente. Configurações. E vamos fixar. Show de bola. A Odorizy, para mim não. Apareceu essa barrinha aqui do lado. Então, você pode puxar o tool de para baixo. Apertar aqui no Game Plugins. Apertar na setinha. Vai no PathZ. Aperta na setinha. Editar. A tela vai ficar meia preta, né? Que abriu o modo configurações. Beleza? E olha só, família. A gente está mostrando o FPS aí. GPU. Tudo bem certinho aí. Para vocês, né? Até minimizei aqui. Show de bola, né, família? Então, espero que você tenha gostado. Quando você gostou, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Qualquer dúvida, é só chamar. É isso aí. Valeu. Falou.